Mariana Passante Põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar Pra rodar Mariqueiro percante Tá querendo atacar Tá querendo te dar um anel e um turbante Pulseiro e colarei Pelo teu remelexo Pô, pô, na das cadeiras Bota a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar Pra rodar Areia da praia Tá querendo jogar Tá querendo bordar Nessa barra de saia, vidro e lino Areia Pelo teu remelexo Pô, na das cadeiras Bota a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar Pra rodar, pra rodar, pra rodar, pra rodar E a baiana Põe a baiana pra rodar Põe a baiana pra rodar Mariana passante querendo encostar Tá querendo entregar uma estrela brisante caída do mar Pelo teu remédio, novas cadeiras Bota a baiana pra rodar, quando põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar, pra rodar Marinheiro mercante, tá querendo atracar Tá querendo te dar um anel e um turbante, pulseira e colar Pelo teu remédio, novas cadeiras Bota a baiana pra rodar, quando põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar, pra rodar Pra rodar, pra rodar, pra rodar, pra rodar Pelo teu remédio, novas cadeiras Bota a baiana pra rodar, quando põe a baiana pra rodar Pra rodar, pra rodar, pra rodar, pra rodar Pelo teu remédio, novas cadeiras Bota a baiana pra rodar, pra rodar, pra rodar Pra rodar, pra rodar, pra rodar Bota a baiana pra rodar, pra rodar, pra rodar, pra rodar E a baiana pra rodar, põe a baiana pra rodar Pra rodar, pra rodar, pra rodar Pelo teu remédio, novas cadeiras Obrigado.